Posso engravidar dias antes de descer a menstruação? Engravidar dias antes da menstruação é praticamente impossível, pois o óvulo liberado naqueles dias já morreu e o seu corpo agora se prepara para uma limpeza no útero. Eu gostaria de mostrar para você essa imagem aqui. Observe aqui onde está aqueles números em verde. Ali está marcando um período totalmente infértil. Então, respondendo a pergunta, Posso engravidar dias antes de descer a menstruação? É praticamente impossível. Se existe um período que você pode manter uma relação totalmente desprotegida e que as suas chances de gravidez é praticamente nula, é justamente nesse período aí, dias antes de descer a sua menstruação. Mas muita atenção para mulheres acima de 35 anos. Quero abrir um parênteses aqui. Mulheres acima de 35 anos, possa ser que essas mulheres venham ovular de forma dupla durante o mês. Elas possam ovular mais de uma vez durante o mês. Então, para este grupo aí de mulheres, pode ser um pouquinho arriscado manter uma relação desprotegida, mesmo nesse período infértil, porque possa ser que a mulher venha ovular mais de uma vez no mês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto